Música Você já deve ter ouvido falar na Guerra de Troia, mas você sabe como ela aconteceu? Teria sido uma guerra da cidade de Troia no atual território da Turquia, contra várias cidades-estados da Grécia, mais ou menos entre os anos de 1500 e 1200 a.C. Especialistas ainda não garantem que Troia e a guerra existiram de fato, porque os poemas épicos que narram a história misturam um pouco os fatos reais com muita mitologia grega. Em 1871, foram encontrados os restos superpostos de nove cidades numa colina na Turquia, e uma dessas cidades soterradas apresentava evidências de ter sido uma comunidade fortificada, destruída por volta de 1250 a.C. Alguns especialistas acreditam que essas ruínas são a prova de que a guerra realmente aconteceu. Música 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 Música